É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Avanhe aqui pra ela Vai, vai com o bumbum tamtam Vem com o bumbum tamtam Vai, mexe o bumbum tamtam Vem, desce o bumbum tamtam Vai, mexe o bumbum tamtam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com a bumbum Autenticamente falando, o pio rico, mas tá tipo com o lavazinho É flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente, eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam Vai, vai mexe o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam Autenticamente falando, o perito Mas tá tipo com o vavazinho E aí, tia, 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 tia Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant